A reportagem SJ News, nesse momento, se encontra na perícia oficial do Estado de Maranhão e vamos conversar com o perito-geral Miguel Alves a respeito de uma matéria que foi veiculada pelo blogueiro jornalista Matias Marinho, onde dava conta que o ex-secretário de Segurança, Jefferson Portela, teria gravado um vídeo usando a máquina oficial do Estado para se autopromover na sua pré-campanha a deputado federal, quando, na verdade, a história foi outra. O vídeo foi gravado em 2021, quando Portela ainda era secretário de Segurança e falando apenas da PEC. E o doutor Miguel, perito-geral, vai esclarecer essa matéria equivocada aí do jornalista Matias Marinho. Bom dia, Estênio. Bom dia a todos os seus ouvintes. Nós fomos surpreendidos pela matéria publicada no blogue do jornalista Matias Marinho acerca de uma suposta reunião que teria ocorrido entre o ex-secretário de Segurança, doutor Gerson Portela, o perito-geral e o coordenador de perícias do interior. Na verdade, essa reunião ocorreu, mas em data pretérita. Essa reunião ocorreu na data de 26 de setembro do ano passado, 2021. E a matéria sugeria que essa reunião teria ocorrido agora, já depois do doutor Gerson ter deixado a pasta e que estaria se utilizando da estrutura pública na sua pré-campanha a deputado. Mas nós, de pronto, entramos em contrato com o jornalista Matias Marinho, esclarecemos toda essa situação e ele também, prontamente, fez a publicação da errata, informando a data correta da reunião e esclarecendo que a notícia que ele tinha recebido não era verdadeira. Então, a sociedade pode ficar tranquila que toda a estrutura da perícia oficial do Estado do Maranhão quanto da Secretaria de Segurança Pública, são utilizadas apenas para a prestação do serviço público à sociedade. O perito-geral Miguel Alves é um técnico em perícia, ele não é político e sabe muito bem separar as coisas. Portanto, aqui estão esses esclarecimentos, se o senhor ainda quiser, tiver mais alguma coisa, informar a sociedade maranhense que possa fazer uso da sua palavra. Perfeito. Aquela reunião, inclusive, nós tratávamos da PEC nº 76 de 2019, que trata da constitucionalização da polícia científica, ou seja, da inclusão da polícia científica no artigo 144 da Constituição Federal, que, na verdade, é uma matéria de interesse público. Ela não é uma matéria de interesse apenas da perícia, ela é uma matéria de interesse da sociedade, porque, através disso, é que nós vamos conseguir melhorar e prestar cada vez mais melhores serviços à população. A nossa intenção, além de expandir os trabalhos da perícia na região da Grande Ilha, é também interiorizar o trabalho da perícia oficial. E isso foi permitido agora pelo governador Flávio Guino, com a adição da medida provisória, em 2019, que foi convertida na Lei nº 11.236, já em 2020. E, com isso, já prevido a instalação de mais seis regionais de perícia oficial no interior do Estado do Maranhão. Começamos, então, com o perito-geral da perícia oficial de natureza criminal do Estado do Maranhão, Perito Miguel Alves. Imagens e reportagens de St. John para o SJ News.